Estamos de volta e você que tem do outro lado, presta atenção só nessa dica que eu tenho pra você hoje é dia 2 de março. Ainda não recebeu, né? Sabe que o empregador tem até o quinto dia útil do mês pra poder pagar o salário. Você tá liso? Calma, porque imagina você comprar sem se preocupar com a fatura. Ou melhor, realizar compras que caibam perfeitamente no orçamento todos os meses. E o que você acha de parcelar suas compras sem se preocupar com os juros? Essas são algumas das vantagens de ter um cartão Avancar. A Avancar é um cartão acessível e sem burocracia e não cobra juros, pois a fatura é debitada todo mês direto na folha de pagamento dos conveniados. É seguro, prático e está disponível para todos os funcionários públicos estaduais e de empresas conveniadas, sem necessidade de análise de crédito. A Avancar é seguro contra fraudes e não ameaça a segurança financeira de seus usuários. O limite de adiantamento oferecido para compras é de no máximo 20% do salário bruto, renovado a cada mês, garantindo assim sua tranquilidade de comprar sem se preocupar com o acúmulo de dívidas. Não fique aí só imaginando não. Solicite o seu e conte com as vantagens do Avancar. Com ele você só tem a ganhar. Conheça mais de 700 estabelecimentos que aceitam Avancar no site avancar.com.br. E fique por dentro de promoções e novas facilidades nas redes sociais. Avancar no Facebook e avancar.am no Instagram. Na hora de comprar, escolha Avancar. Com ele você só tem a ganhar. 11 horas e 21 minutos. Você que vem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado e fica esperto. Gente, olha só. No sábado que antecedeu aí esse feriadão todo, a gente estava falando das saídas da cidade. Eu estava aqui de plantão e falei sobre os cuidados que se tem que ter no trânsito de Manaus. A gente estava conversando principalmente quem estava indo, né? Indo lá para o presidente Figueiredo, indo para Manacapuru, fui lá no porto da Seasa também, indo para Iranduba. Toda essa região metropolitana que recebeu o pessoal que não gosta muito de folia, que queria descansar. Mas infelizmente o inverso também acontece. Cuidado na volta. É preciso ter esse cuidado. Uma família inteira que estava dentro de um carro, que estava voltando para Autazes. Eles saíram de Autazes, vieram para Manaus para poder passar esse feriado prolongado com a família aqui na capital. E estavam voltando para Autazes ontem. O pior aconteceu. A mulher do gerente do Banco do Brasil de Autazes estava na condução do carro, que tinha sete pessoas dentro. O carro capotou. Três pessoas morreram na hora, inclusive ela. Quatro outras ficaram feridas. É destaque que a gente vai trazer aqui, 11 horas e 22 minutos, na tela para você. Esse vídeo foi feito minutos depois do acidente. Foi na estrada de Autazes, a rodovia estadual 254, próximo ao quilômetro 7. Segundo o corpo de bombeiros, o carro seguia para Autazes, com sete pessoas dentro. Entre elas, três crianças. Um homem e duas mulheres morreram na hora. Já as crianças e um adulto foram trazidos com ferimentos para o hospital da capital. Osana Bragança de Andrade, de 34 anos, dirigia o veículo, segundo a polícia. Ela era esposa de Manuel Iris Teles de Andrade, de 59 anos, gerente de uma agência bancária de Autazes. A motorista teria perdido o controle da direção e o carro capotou. Só parou dentro da mata. Uma das suspeitas, infelizmente, dessa primeira investigação é que a estrada é uma estrada boa, é uma estrada que está sem buraco, é uma estrada que é uma reta e que ela pode ter dormido ao volante. Eles estavam voltando ontem porque a agência tinha que abrir meio-dia. Ontem tudo começou a abrir a partir das 12 horas, né? A partir do meio-dia. E ela precisava voltar, eles precisavam voltar, principalmente o gerente lá do Banco do Brasil. E a suspeita, a principal suspeita, é que ela tenha dormido ao volante. Uma tragédia. Uma tragédia porque eles dois têm dois filhos. Os dois filhos estão internados no hospital e pronto-socorro João Lúcio. Ainda, né, essas eram as primeiras informações. A produção está providenciando a informação hoje já para a gente aqui, porque esse material foi gravado ontem ainda. E a gente está tentando avaliar aí como é que está a situação hoje. A filha da irmã dele, uma menina de um ano, já recebeu alta. E, infelizmente, a irmã dele morreu também no acidente. Os filhos, os filhos que você... Olha, eu estou trazendo para você agora, o diretor acabou de me autorizar aqui para a gente poder ler aqui. Olha, você que tem do outro lado, uma das vítimas, a criança de um ano e meio, já recebeu alta ainda na tarde de ontem. As outras duas crianças, uma menina de seis e um menino de oito anos, foram transferidos para o hospital Santa Júlia. Esses dois aqui são filhos do casal. São filhos tanto dele quanto da moça que estava dirigindo o veículo lá na zona centro-sul da cidade. Então, os dois estavam no João Lúcio ontem e foram transferidos para o hospital Santa Júlia, que fica na zona centro-sul. O estado de saúde deles é estável, graças a Deus. As crianças estão bem. Ainda tem um adulto que está no João Lúcio. Preciso que confirme isso, diretor. Que era, se eu não me engano, era o marido da irmã dele. Que era um adulto que ainda estava também lá no João Lúcio. Eram sete pessoas que estavam dentro do carro. Três morreram na hora, infelizmente. Foi ele, a esposa, que você está vendo aí a foto. A irmã dele, que estava no carro. A mãe da criança de um ano, que já recebeu alta. E tem duas crianças ainda no hospital. Ainda tem uma outra pessoa que, se eu não me engano, está no João Lúcio. Então, precisa confirmar também o estado de saúde dessa outra pessoa. Por que manter pessoas a mais no carro é tão perigoso, minha gente? Porque fica sem cinto de segurança. Anda sem o cinto de segurança e acaba sofrendo todo o impacto do acidente. E muitas vezes é cuspido para fora do carro. E quando é jogado para fora do carro, acaba sofrendo várias lesões nessa velocidade toda. Então, uma verdadeira tragédia isso que aconteceu na família do gerente do Banco do Brasil de Altas. O banco não abriu ontem, parece que também não abriu hoje. Os corpos já estão sendo disponibilizados para o enterro. Mas, infelizmente, é uma tristeza que a gente traz. E quando a gente relembra sempre o cuidado que tem que ter no trânsito, e quando eu falo isso, eu também digo isso para mim. Porque já sofri acidente de trânsito também, graças a Deus. Sempre usei o cinto de segurança, nenhum acidente causei nem perigo para ninguém, e nem sofri nenhum tipo de lesão no corpo, só o veículo que bateu. E quando a gente conversa aqui, lembre-se de uma coisa, eu não estou aqui dando lição para ninguém. Quando a gente conversa, eu também estou me ouvindo e estou assimilando o que a gente está conversando. Porque tudo que a gente fala aqui é informação de órgãos públicos. Quando eu fui no sábado fazer as principais saídas da cidade, justamente para alertar as pessoas com relação aos cuidados, justamente para trazer esse cuidado para vocês, a gente faz a saída, porque está todo mundo saindo da cidade para tentar viver a vida com tranquilidade, para poder descansar nesse período de carnaval. Então, a gente precisa também ter cuidado na volta. No caso deles, fizeram a viagem com a Taz. Eles vieram de Altaz, passaram aqui o feriado com a família, e estavam voltando para a Altaz, porque moram lá, moravam lá. O diretor está me dizendo agora que a mulher, a irmã dele, diretor, que está em Manacapuru, é isso? A esposa dele é de Manacapuru, o corpo foi liberado, está sendo velada em Manacapuru. Ele está sendo velado aqui no centro da cidade, numa funerária, aqui no centro da cidade, vai ser sepultado às três horas da tarde. Ela vai ser sepultada lá em Manacapuru. Tem ainda a notícia da irmã dele. Eu tenho a impressão que a irmã dele pode também estar sendo velada lá no centro, junto com ele, né? Porque a gente traz aí para você a morte de três pessoas, as três pessoas morreram na hora. Então, é uma tristeza, e mais uma vez, quando a gente dá a notícia aqui, esse tipo de notícia, infelizmente, de acidente de trânsito, de homicídio, a gente traz essas notícias para servir de alerta, alerta quanto aos cuidados do trânsito. O departamento de trânsito não é chato quando sai multando todo mundo, não. O departamento de trânsito não é chato porque tem que aplicar as multas. O departamento de trânsito cobra as multas. Por quê? Porque são esses cuidados com o trânsito, esses cuidados com o veículo, é que precisam, que garantem a sobrevivência das pessoas que estão dentro do carro. Nossos sentimentos a toda a família. Infelizmente, foi isso aí. Esse foi o resultado de ter conduzido o veículo com excesso de passageiro. Ninguém sabe se ela estava cansada e se acabou dormindo, cochilando no veículo. Mas, enfim, foi isso que aconteceu. E a gente espera que as crianças fiquem bem e o outro adulto que está no João Lúcio também fique bem. 11 horas e 29 minutos. A gente vai trazer ainda, nessa edição do programa da comunidade, a apreensão de 50 quilos de drogas. 50 quilos de entorpecentes estavam vindo de Tabatinga e foram apreendidos os 50 quilos lá no Porto de Manaus. Trabalho de parabéns da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. Está aí o balanço. Está aí o balanço. A gente vai trazer para você os detalhes dessa apreensão. São 11 horas e 29 minutos. Enquanto você liga, participa, dá teu recado, manda teu recado, pede beijo, faz o que você quiser. A gente vai agora trazer o nosso quadro. É o quadro, diretor? Ah, ainda tem o imposto de renda, né? Porque a pessoa quer até esquecer, né? O diretor me disse, o diretor me disse, chama também o imposto de renda, porque eu quero até esquecer que vai ter que declarar o imposto de renda, que tem que declarar mesmo, tem que correr, não. Hoje abre o sistema para declaração do imposto de renda referente ao 2016, imposto de renda de 2017. Fiquem atentos, tem novas regras. Tem regras com relação aos dependentes que são menores de idade, tem novas regras com relação ao aplicativo que você usa para enviar a sua declaração. É já, já, ainda, nesta edição do programa da comunidade. Você que tem do outro lado, fica ligado. Quem acompanhou o nosso Instagram, antes do programa começar, viu que eu estava lá na ilha, passeando lá com o diretor, né? A gente vai trazer hoje, no nosso quadro Saúde, nota 10. Agora, a gente vai trazer uma notícia bem legal para quem tem animaizinhos aí. Está no ar o quadro Saúde, nota 10. Saúde, nota 10. Oferecimento, Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E quando a gente fala de saúde, nota 10, a gente não fala só da nossa saúde, da saúde das pessoas, não. A gente também tem que lidar aqui com a saúde dos animaizinhos, porque nós convivemos com eles nesse mundo e eles merecem respeito e merecem cuidados. E quem tem o animal em casa, sabe como ele cuida das pessoas, né? Eu já conheci gente que tem depressão e que ficou curado da depressão porque estava cuidando de cachorrinho, porque o cachorrinho só leva alegria, só leva muita amizade, muita fidelidade. E todo esse cuidado que se tem com o animal libera, faz com que a pessoa libere endorfina, serotonina, aqueles hormônios da alegria que fazem com que a gente fique de bem com o mundo, de bem com a gente e de bem com o mundo. Em homenagem a todo esse cuidado que os animais indiretamente, eles nem têm consciência, mas que eles trazem para a gente e que melhoram a nossa saúde, a gente vai trazer hoje informações sobre como cuidar melhor dos seus cachorrinhos. Quem é que foi fazer a matéria, diretor? O Bruno Fonseca foi fazer e vai trazer para a gente nessa primeira parte aí, falando sobre pet terapia. É, tá curioso para saber o que é? Vamos ver que ele vai explicar para a gente o que é a pet terapia. Bruno, é contigo. Oi, Márcia. Hoje a gente veio em um pet shop aqui na Zona Sul de Manaus conhecer de perto um projeto de pet terapia e também de primeiros socorros com animais. aquelas pessoas que têm aí um animal de estimação em casa e de repente quer fazer aí um primeiro socorro, né? Quando o seu animal sofre um tipo de acidente, uma intoxicação, esse pet shop aqui na cidade de Manaus, ele tem esse projeto que também envolve a pet terapia. Como é que é essa pet terapia? É um animal levando aí boas condições para as pessoas que necessitam. Mas quem vai explicar melhor para a gente é a organizadora aí desse projeto, a Rose Brito, enfermeira do projeto Petterapia Amigo Fiel, que já existe há três anos aqui na cidade de Manaus, né? Como é que funciona? Bem, o projeto Petterapia é um grupo de pessoas voluntárias. Até no início eram só três cães. No ano passado abrimos a primeira seleção, no qual ainda está em fase de treinamento, se mais já participam de algumas atividades. Nós utilizamos a intervenção assistida por animais, ou seja, nós trabalhamos com os animais a nível de terapias, atividade que é recreativa, brincadeiras, momentos de eventos, e nas escolas também. Então, existe um trabalho mais que nós chamamos de terapia assistida, que é o mais conhecido, do que é uma intervenção usando com o profissional, ou seja, com o fisioterapeuta, com a psicóloga, como é o caso da nossa psicóloga aqui, né? A Ana. Ela, nós desenvolvemos em algumas casas, tipo, na Fundação Doutor Thomas, na Casa Vida. Então, existe um trabalho todo preparado junto com os psicólogos e os fisioterapeutas. É uma atividade multidisciplinar, tanto com os técnicos profissionais das clínicas e dos hospitais, quanto com os nossos profissionais também. A gente está aqui com dois cachorros. A gente pode citar algum caso que já foi aí feito por eles? Ou sim, temos a Ima, né? E o Jake, que eu de vez em quando chamo ele de Jack. Então, assim, agora mesmo em janeiro, o Jake teve no hospital infantil ICAM, né? No qual tinha uma criança com paralisia cerebral, não é isso? Não foi paralisia. Então, essa criança, ela não mexia o rosto, ela ficava parada só olhando o teto. Quando ela começou a ouvir o Jack, nós falamos do Jack, ela deu uma viradinha rápida, assim, e isso chamou a atenção dos médicos, dos enfermeiros no momento. Então, o animal chamou a atenção da criança e a criança imediatamente teve uma reação. Então, isso foi benéfico para a criança e para o Jack, porque nós e nós, né? Que ficamos mais felizes ainda com esse resultado. Escólogo, como é que o animal ajuda na psicologia? Bom, o animal, ele serve de intermediário entre o terapeuta e o paciente. Muitas vezes, esse paciente, por estar muito debilitado, por exemplo, uma criança internada ou um idoso, ele não tem mais aquela comunicação espontânea como teria se não estivesse adoecido. Então, o animal, ele serve de intermediário. Também é comprovado que esse animal, ele altera a bioquímica do paciente, melhorando os níveis dos hormônios que são necessários para o bem-estar desse paciente, como, por exemplo, a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, estar com esse cachorro, com esse gato, com esse pet, junto ao paciente, melhora, inclusive, a formação de vínculo entre o terapeuta e o seu paciente. Para quem quiser fazer parte desse projeto, de trazer o seu animal de estimação e, quem sabe, também colocar aí para ajudar o próximo, como é que faz? Olha, na verdade, nós não vamos abrir uma seleção igual ao ano passado. Nós vamos haver uma reciclagem dos que já se inscreveram no ano passado. Quantos já? Nós temos aqui 14, né? 14 pessoas e mais ou menos 20 cachorros. Só que nem todos eles vão participar em todos os hospitais. Depende muito do perfil. Então, eles ainda estão em fase de treinamento e de adaptação ao projeto. Porque existe todo um trabalho desenvolvido tanto para os tutores, os donos dos cães, os condutores dos cães, quanto os próprios bichinhos. Por exemplo, esse curso que nós vamos dar agora, o do Primeiro Socorro, também faz parte do requisito para ser voluntário no projeto Petterapia. Quem quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? É no telefone 991-52371. Para o curso tem que correr, porque já está quase chegando ao nosso limite. O que a pessoa tem aprendido nesse curso? Nossa, esse curso de Primeiro Socorro, quem vai ministrar é o Dr. Fábio e a equipe dele, né? Então, vai ter assim... Não conta agora não, porque a gente vai saber agora com o Dr. Fábio, que está aqui dentro. Mas isso, daqui a pouquinho, Márcia, a gente vai aprender aí um pouco sobre esses primeiros socorros com os animais. Quem tem aí em casa um animalzinho de estimação, pode aprender em um curso aqui também, nesse Pet Shopping, na Zona Sul de Manaus, como cuidar do seu animal. Daqui a pouco a gente volta aqui. Já, já, Márcia. Sai daí, não. Eu não vou sair, não, Bruno. Eu quero ver como é que é esse curso aí. Ele está trazendo para a gente aqui esse curso de Primeiros Socorros, que vai ser... Que vai... Que já, infelizmente, já fecharam as inscrições, mas como a procura foi muito grande, outras turmas serão abertas. Cadê o site aqui? Você pode entrar no site, pode se informar sobre datas de outras... De outras datas de sala para poder fazer esse curso. Está aí, ó. Projeto Pet Terapia. Está aí a página. Está aí, cerrado. Gente, não adianta que já está encerrado, mas você vai ficar se informando aí sobre como é que... Quando abriram novas turmas e já se diz logo, olha, estou interessado. Abriu, entre em contato, que eu estou querendo fazer esse curso aí. Está aí, olha. Os próximos eventos também, tem outros cursos que estão disponíveis nessa página. Projeto Pet Terapia Amigo Fiel. E, gente, é impressionante como uma pessoa é mais feliz como uma pessoa é mais feliz quando tem um cachorrinho. Quem não consegue ser feliz sozinho, isso a gente sabe que nós estamos no século XXI, muitas doenças como a ansiedade, os transtornos obsessivos compulsivos, que são os toques, né? Quem é bipolar, às vezes, não consegue ficar bem sozinho. Mesmo fazendo a terapia, a psicoterapia com o psiquiatra, tomando os remédios, um cachorrinho sempre ajuda nessa recuperação, não só da depressão, de várias outras doenças. Então, a Pet Terapia é uma realidade, é uma forma de tratar as pessoas, quem está com um distúrbio psicológico, com um transtorno mental, então é uma forma de tratar. E tem que se aprender a cuidar direitinho desse cachorro, e é por isso que o Bruno vai entrar de novo, trazendo como é que são esses primeiros cuidados com os cachorrinhos, com o seu pet. 11 horas e 39 minutos, esse foi mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Você que está aí do outro lado, fica ligado, porque o Bruno vai voltar ainda nessa edição do programa, para justamente trazer outras informações sobre os cuidados com o cachorrinho. Vou chamar de novo o BT da Carol, viu? Olha, está aqui, ó. Nós temos hoje o nosso agora premiado Carol Beauty Center. Está pronto o BT dela? Roda aí. Salão de Beleza Carol Beauty Center, onde você transforma o seu visual. Trabalhamos com serviços de cabelos em geral, feminino e masculino, manicure e pedicure, designers de sobrancelhas, maquiagem e muito mais. Aceitamos todos os cartões de crédito. Uma equipe capacitada espera por você, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Carol Beauty Center, conjunto João Bosco São José e Galeria Carrefour, e Galeria Carrefour, Ponta Negra, 32390515 ou 992296661. E você pode ficar uma loura linda lá na Carol Beauty Center, loura diva, nada de amarelo ovo, não. Pessoal que está andando com camisa amarelo ovo aqui na redação do programa, que se o teu cabelo tiver da cor daquela camisa ali do Abdu, olha aí, mostra o Abdu aqui, esse amarelo só fica bem na camisa, esse amarelo não fica bem no cabelo, só para avisar para você, se você olhou para essa cor, se você está com esse amarelo, esse amarelo não é bonito no cabelo, só é bonito na camisa, amarelo vai tapar, não pode. Você está mancando, é? Estou assistindo o filme 50 tons mais escuros de cinza? Foi, foi a sol, né? Foi a sol que foi tentar fazer Canguru Perneta aí, né? Lembra do Canguru Perneta, de ó, antigamente, intervalo agora, diretor, vou saber ali com ele, a gente vai para o intervalo, eu vou saber ali com ele, porque ele está com o pé machucado, tá? Fica ligado aí, mas a gente continua vivo pelo Facebook, agora é premiado Carol Bouticento. O que é que tem nessa perna? O que foi que aconteceu?